nintendo ban e o vídeo de hoje é um agradecimento ao meu amigo tiago silva que nos disponibilizou um pacote de laca funcional para os emuladores de gamecube dreamcast e ui o pacote está funcionando muito bem né conforme vocês vão ver no vídeo as rums não vão ser disponibilizadas porque só esse pacote já ficou com acho que 2,8 gigas e com as rums iria ficar gigantesco então você pode baixar o pacote aprender no vídeo como que você vai fazer para utilizá-lo tá e daí você pode baixar as rums à vontade pelo google quem quiser adquirir com o tiago né já tudo completo com jogos capinhas os links tudo certinho preparado faz uma contribuição para ele né como seja sabe ele cobra valor mínimo de cinco reais e além dele te dar todo esse suporte né ele ainda disponibiliza um download para você de do conjunto completo com todos as rums você não precisa pegar com ele tá você pode baixar aqui no na descrição do vídeo e correr atrás das rums você mesmo isso é para quem quer uma comodidade ou até mesmo para quem quer contribuir né com nosso amigo aí detalhe ele tá de aniversário quase que eu não descobri porque eu fui perguntar um negócio para ele hoje né que a gente tá gravando faz uns dois dias beleza esse vídeo né para fazer dar tudo certo e hoje ele falou que ele não ia entrar na internet mais porque ele ia relaxar e comemorar aniversário dele então vou ele vai vou pedir pelo menos para ele deixar um comentário na descrição do vídeo tá se ele não deixa hoje amanhã ele deixa e vamos lá dar um monte de parabéns para ele então vamos ficar agora com o vídeo né vamos lá para o computador para ver como que nós vamos utilizar esse emulador que está muito bom na descrição do vídeo você vai achar um link para o riquei de ctkr 4.10.1 nban.bin que deverá ser usado por um injetor de payload para iniciar o lá você vai achar também o link para o laca nintendosuite nban.zip ele deverá ser copiado para a sua área de trabalho vamos agora abrir nosso cartão micro sd já formatado em fat32 se o seu cartão for maior que 32 gigas será necessário que você use um formatador que não seja pelo próprio windows nesse cartão eu estou usando o memonand tá e um sxos básico sem nenhum homebrew então primeira coisa a fazer é abrir aqui o zip do laca e dentro dele você vai ter aqui a pasta bootloader e laca você vai copiar essas duas pastas para dentro do seu cartão só que vai demorar um pouquinho reparem que mesmo sem jogos o pacotinho ficou bem grande então demorou um pouquinho tá não importa você até o cartão vai demorar um pouco não preciso mais dessa pastinha aqui zipada posso jogar lá fora a veja você não precisa ter um desbloqueio você pode simplesmente tá com esse arquivo essa pasta né e essa pasta e vai funcionar como você de repente deixar um cartão só para um emulador pode ser um desperdício de espaço né principalmente dependendo da quantidade de isos que você tenha né de jogos você pode ter um sistema personal junto também tá ele não vai interferir só cuidado que se o seu desbloqueio utilizar uma pasta bootloader daí sim você não vai conseguir ter os dois então repetindo poderia apagar tudo isso aqui e deixar só o cartão em fat32 somente com os arquivinhos que estão no link da descrição o bom do laca é que ele é um sistema à parte ou seja ele não roda em cima do software da nintendo né ele deixa o teu software do nintendo switch totalmente sem utilização ou seja não tem risco de brincar seu console mesmo que alguma coisa de errado são arquivos do cartão ele não tá acessando nada do software da nintendo ele usa assim o hardware do console então você pode deletar tudo isso aqui deixar o teu cartão sem desbloqueio nenhum que vai funcionar agora nós vamos pôr alguns jogos vocês já viram que deu muito grande né 287 só essa pasta que ficou bem grande deixa eu até ver o tamanho das duas vocês viram que ficou bem grande essas duas pastas então eu não tenho como deixar jogos junto que daí o negócio é ficar monstruoso né a gente já vai demorar um pouco para baixar é por mais que eu ponha na minha nuvem né sem propaganda essas coisas para ficar um pouco mais fácil mesmo assim dá um certo trabalho então vou entrar aqui na pasta laca agora vamos entrar na na pasta storage dentro da pasta storage basta que nós venhamos na pasta aqui rooms e que nós coloquemos os jogos ali dentro então dentro aqui da rooms eu vou ter a pasta de downloads da gamecube nintendo ds Wii Dream Quest Saturn e o PSP o Wii tá bom tá eu achei bom lógico você vai ter alguns jogos com problema um pouquinho de lag mas tá legal tá esse daqui então já tem mudança nesse laca ele não é o mesmo que vocês andaram vendo aí um tempinho atrás então ele já tá mexendo o gamecube pelo que eu vi todos os jogos estão bons o Dream Quest tá o Dream Quest aqui tá muito melhor do que o que vocês andaram vendo aí no retro arte então no laca o Dream Quest assim ficou muito bom mas muito bom mesmo no Sega Saturn todos os jogos estão jogáveis tá não joguei muito para ver a qualidade mas pelo menos aparentemente todos estão funcionando o PSP está fantástico todos os jogos rodando o DS aqui tá travando muito tá esse aqui eu não consegui jogar se alguém quiser testar saibam que vocês vão ter bastante problema mas por tá um pacotinho muito legal muito legal mesmo então antes de começar a pôr os jogos é importante que nós coloquemos eles com o mesmo nome das fotos e isso se você quiser usar os atalhos então vamos voltar aqui duas vezes né uma duas estamos aqui na pasta storage né que seria a primeira pasta lá já dentro da pasta laca vamos agora entrar em thumbnails dentro de thumbnails nós vamos ter cada emulador com as fotos alguns estão completos com todas as fotos e alguns não porque isso aqui foi uma coisa feita aí é na verdade simulador o Thiago já tinha passado alguns dias né na verdade acho que uns 10 dias só que surgiu uma mudança uma configuração nova então ele refez tudo e me passou daí a gente acabou fazendo meio que correndo então alguma coisa não deu tempo de por todas as fotos você vai vir aqui em Gamecube vamos ver eu tenho aqui o Mario Kart Double Dash né para Gamecube vamos achar ele dentro da pasta da pasta thumbnails Nintendo Gamecube vamos ver aqui né nas fotinhos e vamos achar o nome tá aqui ó então Mario Kart vou vir aqui vou apertar a letra M então tá Mario Kart Double Dash USA eu tenho que apertar aqui um F2 copia o nome exatamente do jeito que tá aqui né ou seja botão direito copiar daí eu venho aqui no meu joguinho do Mario Kart F2 e dou um colar pronto ele ficou com o mesmo nome se você quiser achar todos esses jogos basta que você faça isso um por um ah mas digamos que eu quero só 10 jogos então você escolhe os jogos as fotinhos dos jogos que você quer e apague o resto por exemplo aí eu nunca vou jogar os Maiden você vem aqui escolhe os Maiden e excluir pronto ele já não vai aparecer mais naquele atalho tá então fica à vontade para ou completar os jogos ou para você pegar e excluir o que você não quer para baixar as ISOs é tranquilo tá tem vários sites é só você dar uma procurada no Google quem quiser pegar um pacote completo já com todos os jogos em cada foto vocês viram me dar um pouco de trabalho faz a uma contribuição lá para o Thiago né pô cinco reais acho que não pesa para ninguém ninguém é obrigado a contribuir para ele tá tudo aqui de graça tá é só quem quiser a comodidade aqui tá o emulador quem quiser pegar e baixar os uns e montar tá tudo certinho perfeito quem quiser a comodidade lá pega lá os serviços do Thiago faz uma contribuição pequenininha lá para ele que pô vai ajudar bastante ele agora nós vamos entrar aqui dessa eu não vou nem perder tempo testando vamos pegar aqui de UI né então vou entrar aqui mesma coisa veja New Super Mario Bros aqui ele não teve tempo de pôr muita fotinho pelo menos no que ele passou para mim então vamos lá F2 vem aqui copiar lógico o nome é igual não precisa mexer né aqui F2 botão direito colar e por último não vou mostrar todos os emuladores tá mas por último vamos pegar aqui o Dreamcast então a Dreamcast mesma coisa deixa eu achar o jogo aqui o Marvel né mesma coisa aqui não quer usar todos esses aqui apague as fotinhos que você não quer e fique só com os que você tem ou corra atrás de todos né e põe um por um então aqui o Marvel versus Capcom F2 botão direito copiar copiar mesma coisa aqui F2 botão direito colar pronto eu já tenho todos batendo os nomes dos jogos com as fotos porque eu quero que eles apareçam nos atalhos vamos agora vir aqui em rooms entrando aqui em rooms tem a pasta download agora sim então o Mario Kart Double Dash né ó vejo que não tem nada aqui simplesmente pegue e arraste aqui para dentro e você vai fazer isso para todos os jogos que você tiver pode você não é obrigado a fazer isso né mas se você quiser usar os atalhos daí vale muito a pena então basta que você arraste todos os jogos que você tem para dentro dessas pastas se você quiser usar os atalhos daí você vai fazer essa renomeação se você não quiser usar os atalhos simplesmente joga os jogos ali dentro e selecione eles manualmente então vamos lá esse aqui vai para pasta Wii e reparem que não tem como por essa ISO porque ela é muito grande né ela tem 4,37 GB e como vocês já sabem um cartão formatado em F32 só comporta arquivos de até 4 GB então não dá para esse jogo lógico que dá basta que você pegue esse mesmo jogo e baixe no formato WBFS ou você use o programa WBFS Backup Manager ele vai deixar a ISO compactada e olha a diferença né de 4,37 GB ele vai diminuir para 352 MB então esse aqui não vai dar para usar vou jogar aqui fora e vamos usar essa versão aqui WBFS tá dá uma olhadinha no Google né no YouTube que você acha como compactar para esse formato então vamos lá vamos jogar o jogo né com o mesmo nome da minha imagem para dentro da pasta Wii beleza esse aqui vai ser rapidinho agora vamos pegar aqui o jogo Marvel vs Capcom né esse aqui 713 MB então é tranquilo vamos por ele agora dentro da pasta Dreamcast então só arrastar aqui e tranquilo então não esqueçam quem tiver tendo problema com o jogo grande existem compactações que permite você ter esse mesmo jogo e como vocês viram ele reduziu aí para menos de 10% do tamanho original até para gente conseguir por mais jogos no cartão principalmente quem tiver com um cartão pequeno ou pode ter certeza que vai ser uma mão na roda pronto já com todas as ISOs que eu vou usar pelo menos nesse vídeo já nas pastinhas com os nomes iguais as fotos vamos retirar o cartão vamos pôr o cartão no videogame o videogame não precisa ter nenhum desbloqueio porque você vai usar apenas o hardware dele e não o software vamos usar esse Riquet CTK Air aqui 4.10.1.bam.bin e você pode usar qualquer injetor de payload que você queira eu no caso aqui vou usar o tegra rcmgui mas você pode usar o seu lar dongle pode usar o tegra smash qual for do seu agrado basta agora que eu escolha esse payload aqui né que é o Riquet CTK Air 4.10.1 vamos abrir o videogame já está conectado no computador e já está em rcm então basta que aperte o botão injecte payload após injetar o payload o console vai parar nessa tela aonde você vai usar os botões de mais e menos do volume e o power vai ser o enter então vamos apertar aqui o power nós estamos na opção aqui lanche a primeira apertando o power você vem para lanche configurations você está em cima da opção back então vamos apertar o menos do volume duas vezes para ir na opção more configs então menos menos estamos em cima de more configs vamos apertar o power pronto agora nós estamos em lanche in configurations nós estamos em cima da opção back vamos aqui apertar o menos uma vez e vamos para a opção laca vamos apertar aqui o power e pronto o console vai começar a ligar após alguns segundos vai aparecer essa imagem né dessa florzinha o console demora acredito que um minuto para ligar tá aconselho muito que você use dependente do tamanho um cartão de alta velocidade pronto não foi relativamente demorado agora antes de nós começarmos toda vez que você ligar o console você vai ter que fazer overclock nele para que o emulador funcione né perfeitamente isso aí tem que fazer toda vez que ele perde tá então você vai vir aqui já na primeira telinha vamos apertar aqui para baixo em cima de overclock da cpu então é o primeiro raio amarelo que tem overclock da cpu que seria o seu processador nós vamos apertar o a e você vai descer para a máxima opção que não esteja escrito unstable ou seja instável a máxima configuração vai ser essa aqui ó maximum performance 1785 você vai apertar o a ele vai dizer aqui que fez a maximum performance tá não use aquelas opções é maximum overdrive tá use a maior maximum performance tá não use então nenhuma dessas instáveis vou aqui apertar o b vou agora vir para baixo overclock gpu que seria o overclock da sua placa de vídeo vou apertar agora o a aqui você vai vir em deixa eu achar aqui aqui você vai vir em render estoque mais um tá render estoque mais um que seria trezentos e oitenta e quatro tá então se você olhar de baixo para cima vai ser a quinta opção render estoque mais um três oito quatro vai apertar o a e pronto ele fez overclock o tiago jogou assim batido por uma hora e meia sem esquentar demais o console então esse tempo é o que nós garantimos jogue por uma hora e meia depois parei por uns 20 minutos para deixar tudo dar uma estreada não que você não possa jogar mais mas esse tempo foi o que nós fizemos no teste eu joguei também por uma hora e meia não tive nenhum problema pronto o console está pronto para que você possa jogar agora nós vamos começar jogando aqui um de gamecube então você pode vir e ativar o jogo manualmente tá o ativando núcleo ativando conteúdo ou você pode usar aqui os atalhos para você usar os atalhos como eu mostrei você tem que deixar o mesmo nome da iso né do jogo igual o nome da foto se você não quiser ficar com tantos atalhos assim basta remover as fotos tá daquela pasta que eles vão sumir e você fica só com os jogos que você queira então vamos ir aqui em gamecube o jogo que nós pusemos foi o mario kart né então vamos descer aqui achar aqui a letra m né veja que é jogo pra caramba então achei aqui o mario kart né os outros jogos não adianta porque eu não pus as isos né mas se você pôr todas todas vão funcionar vou apertar aqui o a executar e como vocês podem ver o jogo funcionando perfeitamente e o áudio não chega a ser cem por cento mas não chega a ser nada que não dê pra assim que atrapalhe toda a jogatina deixa só abaixar aqui um pouco o volume então ó jogo funcionando perfeitamente não quer mais jogar aperta aqui o botão home tá daí você vai descer aqui deixa eu descer por aqui e fechar conteúdo não vou ficar deixando muito tempo a jogatina passar porque eu tô tendo muito problema com a nintendo vocês repararam vários vídeos foram removidos né tive vídeo denunciado aquele do mortal combate a warner me deu strike por direitos autorais eles que removeram o vídeo do ar e eu tive um vídeo do youtube foi removido pela própria pelo próprio youtube então tô com dois strikes em esferas diferentes senão não tava nem publicando por duas semanas eu tive bastante link de de download né sabe aqueles links da inscrição como as legendas do final fantasy 7 do 9 então tudo removido por causa de denúncia não vou nem pôr de volta que vai me dar problema com as minhas nuvens tá então não vou deixar muito tempo ah e outra coisa é só vai funcionar no modo portátil tá por isso que eu tô capturando a imagem desse jeito porque não adianta nem eu tentar por na placa de captura tá mas ficou muito bom gostei bastante mesmo então beleza agora vamos ir no você até pode usar os outros simuladores tá que nesse vídeo eu vou mostrar só esses três agora vamos ir aqui só o nintendo ds que tá bem ruim tá esse esse eu não consegui usar então vamos ir agora no i então eu tenho aqui o super mario bros né e aqui um do do capro né então eu pus esse aqui o do super mario bros vamos clicar nele executar e pronto jogo já funcionando aqui ele vai me dar opção né de como que eu posso como que eu posso fazer como que eu posso estar com os joycons jogo já funcionando né muito legal então muito legal mesmo então nós temos aqui o gamecube aqui o Wii né e vou mostrar pra vocês também o Dreamcast então mesma coisa não quero mais jogar aperto aqui o home desço vem aqui em fechar conteúdo cuidado com o que você mexer se mexer demais nas configurações você pode avacalhar com o teu emulador tá o Thiago já deixou tudo redondinho pra gente agora para você jogar o Dreamcast você vai ter que vir aqui em driver tá vamos ir aqui na segunda opção então vem em driver segunda opção né da esquerda para direita clique nele agora clique em driver de vídeo nós estamos usando aqui o vulcan tá que ficou me deu uma melhorada muito grande no lá que é uma coisa bem nova saiu há poucos dias só que no Dreamcast não funciona então você vai ter que apertar o A e vai ter que mudar para GL tá vendo ó GL é a primeira opção como já está lá em cima você sempre sabe qual é a opção olhando né qual está na reta aqui do símbolo então simplesmente eu aperto o A tá vendo aqui ó que mudou a drive de vídeo GL antes estava em vulcan não esqueça depois de voltar tá quando você voltar para vulcan você vai ter um melhor aproveitamento do gamecube tá e do Wii e para jogar o Dreamcast Dreamcast eles até vão rodar tá sem ser o vulcan só que não vai ficar tão bom agora para jogar o Dreamcast esse sim tem que mudar o vídeo para GL então vamos agora achar nossa listinha aqui de Dreamcast tá vejo aqui que eu tenho um monte de jogo né basta que você põe então as imagens caso você queira vamos achar aqui o Marvel né então achei aqui o Marvel versus Capcom foi o jogo que eu pus já estamos então em GL né não esqueça disso vou apertar aqui executar e pronto ó jogo já funcionando ficou muito bom mas muito bom mesmo tá é sair um Dreamcast lá no retro arte aqui é baseado na estrutura visual do retro arte tá então saiu um Dreamcast no retro arte mas eu testei não achei ele tão bom agora nessa versão aqui garanto para vocês ficou muito top né lógico a gente testou bastante jogo todos funcionaram muito bem mas pode ser que um outro jogo não funcione tão bem quanto você espera né mas é agora a questão de da gente mexer quem conseguir jogar os jogos e achar que deu tudo certo se puder deixa na descrição a joguei tal jogo tava bom é tal jogo não funcionou até mesmo para eu vou deixar o comentário do Thiago Silva no primeiro fixado tá para aparecer por primeiro quem tiver algum probleminha pode falar direto com ele então jogo funcionando vou apertar aqui o Home vou descer aqui no X fechar conteúdo e beleza tá deixa eu só voltar mais uma vez quer jogar de novo eu quero jogar de novo o Gamecube não esquece vá lá na segunda opção driver vem aqui em driver de vídeo tá vendo ó tá marcado GL opa peraí que o touch funcionou tá marcado aqui GL clica então no driver de vídeo e muda para vulcan que é a penúltima opção vulcan beleza já agora tá o vulcan daí eu consigo jogar o gamecube né consigo jogar o Wii você pode pôr também outros outras uns e usar os outros emuladores presente nesse nesse fantástico aqui emulador né e para encerrar poxa eu não tô com saco para ficar pondo joguinho igual fotinho eu não ligo para talha eu quero lá por um jogo que eu quero com o nome que tiver e quero jogar não quero essa ser escura eu não gosto então o que que você vai fazer você vai vir aqui na primeira opção você vai sempre carregar primeiro o núcleo depois carregar o conteúdo núcleo seria qual emulador que você vai usar por isso aqui é um pack com vários e o conteúdo seria a rum então vou vir aqui ó carregar núcleo eu estou usando vulcan né então só não vou poder jogar o Dreamcast então eu vou achar aqui primeiro o gamecube pronto achei aqui nintendo tá na letra n né gamecube pronto achei aqui nintendo gamecube barra Wii e eu vou usar o Dolphin tá que seria o emulador ou seja o núcleo para conseguir jogar esse jogo então vou clicar aqui no ar então veja nintendo gamecube tem vários tá você pode usar todos que você quiser agora eu tenho que ele já carregou lembra antes no retróide que piscava tela né agora tá melhor agora você vem aqui em carregar conteúdo você pode ir direto aqui em downloads tá em downloads ele já vai dar porque tá acertado tá ele já vai dar para você todas as pastas como eu quero jogar gamecube ó entra na pasta gamecube e agora escolhe aqui qualquer jogo que você tem no caso eu só tenho aqui o Mario Kart né mas você poderia ter uma lista imensa de jogos clicou aqui daí ele pergunta para você conferir confirma o núcleo confirma né o gamecube é o que eu escolhi primeiro o jogo funcionando tá perfeito deixa eu só fechar aqui para gente não perder muito tempo e não levar strike ainda nintendo pelo que vê nintendo não está mais dando strike tá ela não me pune mas ela deixa meus idos inadequados para todo o público daí ele não pode mais ser exibido então tô dando uma maneirada a Warner já me deu strike né levei punição bom vamos agora carregar um outro núcleo ah mas eu vou usar o Wii o Wii mesmo tá então não precisa então vem aqui carregar conteúdo é diretório atual seria inicial né vamos aqui vir em downloads né que daí esse já vai dar certinho onde estão todos os meus diretórios tá isso aí foi configurado tá lá nas configurações agora eu vou escolher aqui o Wii veja achei aqui o New Mario Bros né New Super Mario Bros vou clicar aqui e pronto jogo funcionando também vejo por que que eu tô usando um só núcleo porque é o mesmo núcleo para esses dois jogos agora eu quero jogar o Dreamcast né manualmente então o que que você vai fazer não esquece vem driver muda lá driver de vídeo vídeo aqui ele mudou sozinho ó muda o driver de vídeo para GL ó mudei aqui para GL beleza agora eu vou vir aqui em carregar núcleo vir aqui o núcleo né para o Dreamcast pronto em Sega letra S Dreamcast Naomi Request tá então o núcleo que eu vou usar aqui é o Request você vai achar ele na letra S Sega Dreamcast escolher aqui o Sega Dreamcast tá vou apertar aqui o a pronto ele já carregou e agora eu vou carregar o conteúdo aperto aqui o a vou vir aqui em downloads e agora eu entro dentro de Dreamcast Sega Dreamcast da caixinha acha que o meu jogo né no caso eu só pus um para teste mas você poderia ter vários clico nele e o jogo rapidamente já vai começar beleza então quem quiser usar a lista de principais jogos ali beleza porque ali ele já vinculou ao núcleo né só tirando aqui vamos fechar quem quiser usar então a lista pronta de atalhos pode ficar à vontade só usar quem quiser ativar manualmente os núcleos também fica à vontade tá e se alguém quiser não quiser ter o trabalho né de pegar os jogos na internet que é muito fácil você pode ir lá faz uma contribuição para o Thiago né por cinco reais e não custa vai ajudar bastante ele dá um trabalho bem grande fazer isso aqui só os testes que a gente fez foi um dia inteiro testando tanto é que esse vídeo era para sair ontem mas até só que saiu o Vulcan e a gente abortou o vídeo para pôr o Vulcan até fazer rodar tudo deu um trabalho muito grande se eu tive trabalho imagina o trabalho que ele teve né para fazer tudo e a gente testar que ele testa o console dele daí passou para mim eu testei no console a hora que deu certo eu peguei o conteúdo pôs em outro console para ter certeza que você vai baixar em casa e vai ter a mesma experiência que nós estamos tendo agora estão funcionando perfeito tá com tecnologia recente espero que vocês tenham gostado do vídeo tá um abração a todos e deixe no comentário né se tá funcionando se tá dando algum problema e se você quiser uma ajudinha daí eu não sou especialista nesse caso né é daí fala lá direto com o Thiago tá eu vou deixar o comentário dele fixado então um abração a todos e até o próximo vídeo